Bom, vou ter que tirar o caminhão daqui, já estou a atrapalhar aqui os homens, vamos ter que tirar daqui o caminhão, vamos para a rua, ele vai na rua, vou ter que se ir para a direita, pois então, lá para aquela rua que é para vida mais de 5 toneladas, vou ter que se ir por aí, mas entretanto, assim que sair daqui, para ver se parem num sítio, para ver onde é que é a morada da próxima descarga, quem não sabe onde é que é a próxima descarga, tem que ir ver o nome do cliente, bom, parece que aqui há uma estrada de 5 toneladas, aquilo é o caminho mesmo para vir para aqui, a gente tenta de frente, e depois sai de traseira, e segue aqui pela rua do lado esquerdo, mas enfim, bom, a gente ainda sabia, veio para o outro lado, o que é que ele dizia lá para vir de 5 toneladas, não tenho muito o que fazer aí, está feito, agora se calhar tem que ir lá atrás onde está a traseira, para passar aqui, que esta merda bateu, vamos tentar encostar um bocadinho mais à direita, se eu venho encostar mais à direita, pode ser que o gajo na roça me chame, será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai na verdade, assim que está a linha à direita, já não cruzou no chão, o gajo estava a fazer sinal para seguir, é que não bateu, o homem assim estava ali a olhar, a ver se passava, vamos ter que atravessar aqui a aldeia, então, pelo caminho que eu saio, olha que sítio, bonitinho, é bonitinho, bom para ver o caminhão, claro que não, claro que não, desde quando é que isto é uma estrada para ver um caminhão destes aqui, mano, isto é sacanagem, isto é sacanagem, e depois a gente ouve aquelas conversas que a gente ouve sempre, já passaram maiores, dá vontade de mandá-los tomar naquele sítio lá, passaram maiores, ai, tomaram lá das galinhas, agora veis, aqui à direita, é o tal caminho, mas eu aqui, aqui não passo, mas isto é uma reta, mas eu aqui não passo, os gajos disseram que o caminho é este, a pena não pôr com invenções, gostaram-me que o caminho é este, em direção ao café, não tem outro, a estrada que eu estava com mais receio, que era a curva contra a curva, ainda assim foi o melhor acesso, pena que não dá para o gajo dar a volta, e então, de uma maneira ou de outra, a gente tem que acabar por ir lá, passar aquele café naquela estrada estreita, olha lá, a estrada que eu estava com mais receio, ainda assim é melhor, é que um ano tem um dar a volta aqui antes, já viram? Olha que cacique eu da porra, para vir pôr aqui uma, um armazém destes, ainda mais a pedir cargas para semirrogues, eu vou te contar uma coisa, estou a olhar pelo teu Google, agora aí à frente tenho que virar à direita, eu estou a guiar pelo Google, nem é pelo GPS, é pelo Google, parece-me ser uma curva assim, meio apertada, e é mesmo, pôr desgraça do caralho, desculpe-me lá, mas quando começo assim, a dar estas cenas, eu as asneiras, não tenho como, como é que eu vou passar aqui, espera aí aqui já, bom meus amigos, depois de andar para trás, bastante, manumbrar, vamos lá aqui tentar ver se a gente consegue passar desta vez, uma merda aqui, merda do caralho, e que está tudo, tudo bem aqui à esquerda, o máximo que puder, ver se eu passo, é justo, é muito justo, mas é, estou mirando, é a empresa de construção, por que manda um caminhão deste para aqui? então, quando eu vinha para cá, me disseram para descer por aqui, eu vi lá de sinal, não virei, segui adelante, meti pela outra, sabes, aqui tem as curvas, e aí me disseram, agora passa ali, tens que ir para lá, sim, sim, não é bom, todos vocês, deviam fazer um acenado, para por tudo, à volta, apremido a pesados, lamento imenso senhor, tenha um bom dia, o homenzinho está todo fudido, pois é tão normal, estes caminhões, não é para passar aqui, mas ele diz que é sempre assim, está sempre a passar aqui caminhões, e ele diz, isto não é sítio para fazer os caminhões, está uma sinal, diz, é pervida mais de 5 toneladas, isto tem 40, e diz, tem que fazer um baixo acenado, contra a cama porra, ali naquela empresa de construção, para prohibir os caminhões, de virem para aqui, e aos que mudem de sítio, ou range a maneira, de trazer o material, para cá, sem ser com estes caminhões, está uma merda, assim, olha que desgraça, a paisagem é bonita, mas, Deus, mamãe, obrigada, agora temos outra, agora passeio daqui, agora é só o caralho, ai, bozinha do céu, e queria parar aí num sítio, para poder pôr no mapa, onde é que é o cliente, que eu não sei para cá, daqui é agora, já vou parar aqui, nesta reta mesmo, se tiver algum caminhão, pesado, não, mas pesados aqui não passam, por isso, se tiver algum carro pequeno, passa de um lado também, então vai, vou parar aqui, bem aqui, para ver se, consigo meter no GPS, onde é que é o próximo desgraça, até já, ali à frente, aqui, é já o cruzamento, bom, continuo sem saber, onde é que é o cliente, já mandei mensagem, para o escritório, não consigo achar o próximo cliente, estou aqui já um tempo, aqui parado, e não consigo achar, onde é que é isto, maldizeram, pido andando até Santiago, e eles vão procurar, onde é que ficou o cliente, ainda mais essa, bom, é num polígono industrial, diz ali, mas eu não consigo achar, o polígono industrial, então, olha o cãozinho, aqui fora, a apanhar sol, não vejo, sozinho, aqui a apanhar só o resmo, tranquilo da vida, a quantitativa aqui, já passaram-lhe dois caminhões, mas não do tamanho do meu, mas passaram dois, mais pequeninos, um de três eixos, e um de dois, aqueles pequeninitos, descontentores e tal, vão ligar aqui, o bloqueio de traval, já para quando é o pé, ela não descair, não estou a ver se a gente consegue virar aqui, merda do caralho, pico e já pula, com um gajo que tem que vir às vezes, Deus me amigura, ou não vem ligar à esquerda, vem ligar à direita, vamos lá, ai Jesus Nossa Senhora, parece que é sexta-feira trevo, já está, vamos embora, daqui até Santiago, são 42 km, o cliente depois fica mais acima de Santiago, pela Nacional 550, enquanto o escritório está a procurar, onde é que é o cliente, a gente vai avançando terreno, em direção a Santiago Compostela, e depois logo se vê onde é que é esta, ó, acho que já descobriram onde é que é, mas agora estou a conduzir, para se dar a ver isso agora, se eu tiver um sítio para parar, eu já, se eu não, não é que isso, está bom, vamos lá, vamos lá meter massa, meu Deus do céu, mano, eu, isto não está a correr nada bem, não, enfia-me ali, agora, tenho que me enfiar aqui nesta rua, a estrada principal ali, à minha esquerda, eu acho, eu, 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 ai, Jesus, o que é que se dá a passar hoje, o GPS mandou-me por aqui, mano, não estou a entender nada desta merda, eu agora abri o Google, pareci melhor a outra estrada ali, porque é que o GPS mandou-me por aqui, e ainda mais não estou a ver caminhos mil a passar daqui, nossa senhora, por isso é que eu detesto fazer na sinal, esquece, esquece, esquece na sinal, nossa, que bosta, que merda, que um gajo tem de se enfiar aqui, em cada estrada, que pela fé, porra, e andar a atravessar aldeias, e tudo mais, stress da força, ainda mais cheguei ali um cruzamento ali atrás, estava um gajo que tinha parado o caminhão, o carro dele, a seguir ao stop, olha as ideias, parou, a seguir não, em cima do stop, e eu tinha que virar à esquerda, tive que ir chamar o mano, porque o gajo estava na farmácia, para tirar o carro dali, se eu virasse à esquerda, eu ia ao bar, ia trazer ao bar para o carro dali atrás, pois então, como é que é que é que é das ideias, mano, nossa senhora, ai senhores, bom, parecia que, estrada nacional já é essa aí em frente, e aí a gente, já começa a melhorar, estamos aqui na Santa Comba, eu provavelmente, eu passei no sítio errado, eu, eu estou consciente, tem cá para mim, estou consciente, se não seja, eu acho que eu passei no sítio errado, não devia ter passado por ali, por onde passei, devia ter sido ali para outra rua, mas vai entender, vai saber, o GPS mandou por ali, meu Deus do céu, parece que sexta-feira, três histórias, já mandaram a localização do cliente, e ainda não fui ver, já vou ver Marguinela, quando parar, já vou ver, assim que sair aqui desta, cidade bonita, já parei no cantozinho, possa, usar parque para ver onde é que isto é, os fiozinhos estão bem abaixo aqui, não é? Quero ver se eu passo nestas aldeias, que vejo os fiozinhos, bom, meus amigos, já chegamos à civilização, já estamos aqui na zona industrial de Santiago, da Ivec é que é a nossa direita, a gente já veio aqui para a Ivec, e Torrazo, que é isto aqui, a Ivec é que é a direita, e aí com o Porsche, já estive a ver onde é que era o cliente, já estive a ver onde é que era o cliente, a garraja não sei o que é que ele está a querer fazer, se vai parar, se vai seguir, ou é que ela dá a fazer, a tiazinha aí do Porsche, não sabe o que é que está a fazer não, para o trabo, encosta, desencosta, enfim, bom, já vi onde é que era o cliente, temos para aí uns 40km ainda, para chegar ao caldo de Chicago, mas agora, se tais quiser, a tiazinha melhor, ali à frente a gente vai apanhar no sinal, entre 50, acho que é isso, e aí a coisa já vai melhor, esta zona industrial, aqui onde a gente está, é grande para a garagem, mas também, o acesso aí para certos armazéns, é para soar, não é fácil não, apesar disso é grande, Santiago, eu conheço aqui duas zonas industriais, é esta aqui, e outras zonas industriais lá à frente, onde é, onde é, os gais da DAF, aqui uma vau, quem era, olha, e aqui lavam caminhões e tudo mais, precisava lavar o meu caminhão, mas, a mim não me calha, ir à, assim, alguma coisa, eu vou ter que ser a lavar, quando o senhor está lendo, certeza, vou ter que ser a lavar, não tem muita hipótese, então é isso, bom, vamos lá a seguir, mais 40, mais 39 quilómetros, e a gente já está no, no carro de carga, esta manhã, parece que é um dia inteiro de trabalho, nossa senhora, vamos lá embora, tão pesado, bom, meus amigos, esta a princípio, vai ser a última aléia, que a gente vai passar hoje, para efetuar esta missão, estas descargas, estamos aqui na cidade, Hordes, ou Horpos, ou esta polva aqui, agora é só atravessar isto, e à saída da cidade, temos então, uma hortunda, virando à direita, a gente está na zona industrial, que dia manhoso hoje, já são 11 horas da manhã, 11h20 na realidade, e eu com fome, cansado, saturado disto tudo, e depois ponho-me a pensar, 99.9% da hipótese, que ainda vou carregar, uma anexa à veja, uma vez que eu chegue lá, se tudo correr bem, posso me ir preparando, aí por umas duas horas, os testes carregarem móveis, os testes não tiveram a carga, lá para as 5h da tarde, que mais vezes calha, eita, porra, enfim, vocês já estão a imaginar, uma coisa é certa, que tive a ver, é que assim que saí da zona industrial, tendo um acesso, já vai direto para a autoestrada, então, eu saio da zona industrial, e já me meto na autoestrada, se for para ir lá, carregar a Xavesa, com esta certeza que é, eu já vou para a autoestrada direto, já vai ficar um cair mais rápido, ai, eu não sei que quando fizeram este cliente, a ver se eu faço uma pausa, eu tenho aqui um, eu tenho aqui pão, tenho, oh, tenho queijo, tenho paio, faço aqui uma sandóixa, só para não perder muito mais tempo, depois de seguirmos, já chata hoje, nossa senhora, já chata, é, bom, quando tivemos a chegar ao caliente, eu já mostro para vocês, que estar parado no semáforo, não está com nada, entende, lá, lá, estamos aqui a chegar, mais ou menos, aqui a zona industrial, aqui a nossa direita, que malha de serviço, mas não tem espaço para os caminhões, cá estamos, polígono industrial de Lordes, mas tu vais no Google, não diz isso, diz outra coisa, nada, se machucar, mas já estive aqui, eu já passei aqui, eu lembro-me deste restaurante fechado aqui à direita, e já estive aqui parado uma vez, ah, foi uma vez que vim descargar alguns ali para cima, e passei por aqui, para ir para a autostrada, olha que coisa, é, esta zona industrial, eu já passei aqui já, ora bem, o cliente não é nesta rua, antes é na próxima à esquerda, na próxima rua tem que virar à esquerda, e quando estiver vazio, é seguir esta estrada para baixo, que já vou dar a autostrada, este bocadinho aqui eu já fiz já, ah, eu agora assim que virei ali, reconteci logo, já tinha passado aqui, vamos virar aqui à esquerda, o cliente está a descer aqui, se Deus quiser, eu acho que é, é este armazém, eu testo a carinha branca, armazém aqui à esquerda, é a riel, eu vou fazer, ai Jesus, eu acho que já vai dar mal para mim, nossa senhora, espero que não seja para entrar lá dentro, porque se for para entrar lá dentro, fodeu muito, até já, eu acho que é muito bom,